Quanto será que custa para fazer a prova da Enseja? Bom, se você está pesquisando isso, é porque você deve estar muito interessado em fazer essa prova da Enseja. Porque você já deve ter descoberto que o melhor método que a gente tem para conseguir o certificado, que seja mais rápido e também reconhecido pelo governo federal, é sim através da prova do Enseja, que acontece uma vez por ano. Bom, e aí? E a questão de custos? Pessoal, a prova é 100% gratuita. E não importa se você nunca estudou, ou se você parou na série que for, ou se você está querendo fazer o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio. Lembrando que se você tem 18 anos ou mais no dia da prova, basta fazer diretamente, pode pular e faça diretamente o Ensino Médio. Não é preciso fazer o Fundamental, mesmo que você nunca tenha feito ou parado em qualquer outra série. E pessoal, não há custo nenhum, nem para se inscrever e muito menos para fazer a prova. Então, toma muito cuidado, tá? Se alguém quiser te cobrar para te exiliar na inscrição do Enseja, ou se alguém quiser cobrar alguma matrícula, se você estiver em algum site falso de cadastramento, toma muito cuidado a todos os tipos de golpes por aí, tá bom? Por isso que eu sempre aviso aqui no canal, se você não for inscrito, até se inscreva, porque aí, clicando no sininho, eu te aviso quando a inscrição abre, que é mais ou menos em maio, e depois para você realizar a prova, a prova presencial, que é ali em agosto, tá? Mas não tem nenhum custo, nem para fazer a prova e também para se inscrever. Absolutamente nada. Agora, inclusive, se você, de repente, passou em um, dois ou três eixos, e não os quatro, para você ter o seu certificado, você, quando for fazer ali aquela matéria que falta, também não tem que pagar nada. O único ressalvo é que existe uma pequena multa para caso você, em algum ano anterior, tenha se inscrito e não compareceu, tá? Então, não importa. Se lá atrás, em alguns dos anos, com exceção do ano da pandemia, que eles perdoaram, né? A questão financeira lá, mas do resto, tem ali aquele valor, se eu não me engano, a última atualização foi para 40 reais, tá? Mas depende do ano. E aí, você tem que pagar essa multa para a sua inscrição ficar efetivada. Mas, caso você tenha se inscrito em algum momento e não tenha comparecido, apenas nessa ocasião, se você já fez, compareceu e não passou, não tem problema, não vai pagar nada na próxima inscrição do Enseja, tá? Então, é muito tranquilo. Por fim, e para estudar, Heitor? Bom, você tem muitos locais, né? E em quase 100% deles, você tem que pagar um valor. Ou para assistir as aulas, ou para se tornar membro e ter acesso às suas aulas, ou então, para você adquirir o curso que eles têm ali no sistema deles. Bom, eu faço diferente. Eu ofereço conteúdo completinho e totalmente de graça para você, da primeira à última aula, aqui no canal do Conquiste Seus Sonhos. Nós somos o único canal no YouTube que oferece conteúdo completo e gratuito para a sua prova do Enseja. Bacana, pessoal? Então, fica aqui a minha dica. Não custa nada para fazer a prova, para se inscrever e nem para estudar, se você está por aqui, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter assistido esse vídeo, hein? Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.